Olá, Fabrício Venancio aqui. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse vídeo. Os assuntos lei da atração, poder subconsciente, poder da mente é cada vez mais comum. Só que, apesar de conhecer sobre esses assuntos, poucas pessoas conseguem efetivamente usar esse poder para manifestar os seus desejos, ou então demoram demais para realmente conseguir o que querem. Isso acontece muitas vezes porque a pessoa não tem definido alguns conceitos importantes sobre esse assunto de manifestação. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você um conceito que eu aprendi aqui com Neville Goddard, que foi um místico que esteve entre nós aqui entre 1905 a 1972. E esse conceito é o verdadeiro significado de desejar. Depois que eu entendi esse conceito, as minhas manifestações começaram a acontecer muito mais rapidamente e algumas até imediatamente. Então, eu espero que você entenda e aplique o que eu vou compartilhar com você e que você também tenha maravilhosas manifestações. Primeiramente, como que nós somos ensinados a entender essa palavra desejar? Nós desde criança, a gente foi ensinado que desejar significa querer ter. Ou seja, eu não tenho algo e eu desejo que esse algo me pertence. E esse entendimento da palavra desejar faz com que nós tenhamos dificuldades no que diz respeito a manifestações. Porque, como você já deve saber, para que algo se manifeste para você, você deve sentir que já possui esse algo. Então, qual que é o verdadeiro significado dessa palavra desejo? Bom, desejar é uma notificação de que você acabou de receber algo. Vou repetir. Desejar é uma notificação de que você acabou de receber algo. Antes de explicar esse conceito, é preciso que você já tenha entendido o seguinte. Nós vivemos em um mundo de infinitas possibilidades. E entre essas infinitas possibilidades, uma delas é o seu desejo. E embora nós não tenhamos aprendido isso na escola, tudo que existe no universo, inclusive nós mesmos, somos feitos em última essência por uma energia. E essa energia é conhecida por vários nomes. O campo, matriz divina, substância amorfa, vácuo quântico e Deus. E essa energia é uma energia consciente, ou seja, ela tem desejos, assim como eu e você temos. Então, quando você sente, por exemplo, desejo ir morar em Londres. Esse desejo é uma notificação de que essa energia deseja ir morar em Londres. Para ficar mais fácil de entender, é como se Deus quisesse ter uma experiência física de morar em Londres. e quer fazer isso através de você. Então, seguindo essa linha de raciocínio, quando eu senti o desejo de gravar esse vídeo aqui para você, esse desejo foi uma notificação de Deus em mim, dizendo, vai lá Fabrício, explica para as pessoas o que significa desejar e ajuda elas a conseguir suas manifestações mais rapidamente. E quando eu senti esse desejo, é como se esse vídeo já estivesse pronto. Já que, como é Deus quem deseja que isso seja feito, logo, ele vai me dar todas as orientações de como fazer isso. Concorda comigo? Então, voltando aqui ao significado de desejar. Esse desejo que você tem e que você ainda não viu materializado, na verdade, é uma notificação que você já tem o que deseja, embora você ainda não possa vê-lo fisicamente com seus olhos. Para ficar ainda mais fácil de entender, o desejo é como se você tivesse acabado de fazer uma compra de um produto através da internet. Imagine o seguinte, imagine que você compra um computador pela internet. Você passa lá seus dados de cartão, preenche corretamente seu nome e endereço e pronto. Sua compra está feita. O computador já é seu, mesmo que ele ainda não esteja na sua mão ainda. E o desejo é a mesma coisa. Quando você deseja, é como se tivesse acabado de chegar aí no seu e-mail a mensagem. Parabéns por sua compra. Seu computador chegará em breve. Mas aí, vem a grande pergunta. Tá, Fabrício, mas como eu vou receber meu desejo? Ou seja, voltando aí o exemplo do computador. Como fazer com que o computador que eu comprei pela internet chegue em minha casa? E a resposta é, sentindo que seu desejo já está realizado. Ou seja, sentindo que o computador já está em sua posse. Pense o seguinte, pense que o seu sentimento, o sentimento do desejo já realizado, é como o caminhão dos correios que irá fazer com que o computador que você comprou pela internet chegue em sua casa. Ok, mas e como conseguir esse sentimento? Bom, ele pode ser conseguido de várias maneiras, como através da visualização, de afirmações positivas, dentre outras formas. Eu falo mais em detalhes sobre esse assunto no meu treinamento fechado, que você pode conhecer clicando no primeiro link da descrição aqui do vídeo. Mas uma das maneiras mais eficientes de ter o sentimento do desejo realizado, é aceitando esse novo entendimento sobre a palavra desejar. Já que antes você ficava visualizando e imaginando para que algo que você não tinha chegasse até você. Mas agora você já entendeu que o desejo é uma notificação de que você já tem esse algo. Que Deus em você quer ter a experiência física do seu desejo através de você. E ele está apenas aguardando que você já sinta que o seu desejo é real, para que ele, que também é você, possa experimentar isso o mais rápido possível. Sendo assim, deixe de se preocupar em quando seu desejo irá acontecer, pois isso não faz sentido nenhum. É como se você chorasse de fome quando o almoço já está servido. Então, não se preocupe mais, fique tranquilo e desfrute daquilo que já é real.